MC de merda, hein? Fé, fé, minha rapaziada Aqui só completar meus histórios anteriores aí, rapaziada Fui chamado de MC de merda Lá no comecinho de tudo de carreira, tá ligado? E isso dali podia entrar na minha mente Ou falar sabe o que? Caralho, sou mesmo, mano MC de merda Bem, quero saber mais de nada, não vou cantar mais não Caú, isso dali só me deu mais forças Pra eu ser quem eu sou hoje em dia Valeu, rapaziada, só quero deixar só essa mensagem pra vocês Nunca desistam do seu nome de vocês Não deixa ninguém desanimar vocês Do sonho de vocês, tá ligado, rapaziada? E Qualquer tipo de humilhação que vocês sofrer Tenha fé que Jesus Cristo Ele é justo, valeu, rapaziada E os humilhados serão exaltados Valeu